Amor, eu sei o que eu fiz, não tem perdão Mas preciso do teu amor pra provar que eu mudei Saia daqui, posso até perdoar você Mas voltar nunca mais Sei que palavras são difíceis para eu te explicar A dor que sinto em meu peito dói demais Você brincou de amor enquanto eu fui fiel a ti Agora diz que está sofrendo e quer o meu perdão Você já não tem mais espaço no meu coração Você me enganou e com meu amigo me traiu Chora amor, chora amor Pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor Pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor Pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor Pra ver se eu consigo te dar meu perdão Só quero um minuto, tem que me escutar Pois o teu coração não quer mais me amar Sei que eu não mereço ter o teu perdão Me dá só uma chance de provar então Provar que eu mudei, mudei por teu amor Errar é humano e hoje aqui estou Pagando como eu erro, tô sofrendo amor Cachigo é viver, use do teu amor Sei que palavras são difíceis para eu te explicar A dor que sinto em meu peito dói Você brincou de amor enquanto eu fui fiel a ti Chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Só quero um minuto, tem que me escutar Pois o teu coração não quer mais me amar Sei que eu não mereço ter o teu perdão Me dá só uma chance de provar então Provar que eu mudei, mudei por teu amor Errar é humano e hoje aqui estou Pagando como eu erro, tô sofrendo amor Eu nunca sigo é viver, não sigo teu amor Oh, 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 oh